As forças policiais militares do Brasil têm apenas 13% de mulheres em seus quadros. Isso tem implicações sobre o trabalho das forças. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enquanto o curso a nutrição em UAN tem um trabalho temporário para pagar as contas, Natália segue cultivando o sonho de menina de seguir carreira militar e estuda para entrar na PM. A gente sabe as dificuldades que tem uma mulher para ser policial militar. A gente sabe que o número de mulheres militares hoje ainda é baixo. Não é muita gente que quer ser policial militar e mulheres também é pouquíssima. Você tem que ter uma vocação, uma vontade ali mesmo, uma coragem de ir lá fazer o seu e ter por mérito conquistar o seu lugar. Natália está cada vez mais perto de realizar o sonho de entrar para a corporação e assim ajudar a reforçar o número de mulheres policiais. Hoje, elas representam menos de 13% dos efetivos das PMs estaduais do Brasil. Para se ter uma ideia, a gente tem mais mulheres na Câmara dos Deputados do que dentro das polícias militares. E é preciso entender o quanto isso é problemático. A gente está falando de uma organização que, de algum modo, é a face mais visível do Estado na interação com a população. Então, quando metade da população não tem seus pares, outras mulheres para fazer o seu atendimento, isso pode ser, de fato, um problema. A representatividade feminina na mais alta patente da PM é ainda menor. Apenas 59 mulheres chegaram ao posto de coronel no Brasil, ante 1.051 homens. Na Polícia Civil, o índice é de 27%, mas volta a cair nas guardas municipais e no corpo de bombeiros. Além dos entraves sociais, como a justificativa de que o trabalho policial exige uma força física incompatível com o gênero feminino, existem entraves institucionais. É praxe das polícias militares adotarem a cota mínima de ingresso das mulheres como um teto, como um limitador. Então, ao invés de você usar, por exemplo, o percentual, 20% de mulheres, no mínimo, devem ingressar, eles usam como 20% das mulheres, no máximo, devem entrar. A Polícia Militar é responsável pela proteção dos cidadãos e a Polícia Civil por investigações de crimes, funções importantes e que devem ser desempenhadas por homens e mulheres. E nós sabemos que quando só homens decidem, muitas vezes prioridades para as mulheres ficam relegadas a segundo plano porque não são prioridades para os homens. Então, acho que é por isso que é importante a gente destacar como essas organizações policiais precisam ser cada vez mais plurais. Elas precisam ser plurais para serem capazes de atender as demandas da população e da população hoje, da sociedade do século XXI. Então, vamos lá.